Olá amigos do Youtube, tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então pessoal, é o seguinte, como que eu vou ficar sabendo se eu posso ou não criar peixes em caixa d'água? Ou seja, iniciar a minha criação em época de inverno, tá? Porque nós temos dado aí uma geral aí nos nossos vídeos, né, sobre a questão do inverno para as pessoas não iniciar a sua criação nesse período, tá certo? Então nós estamos fazendo uma série de vídeos aí para orientação, mas isso não é uma regra geral, tá? Não é, tá bom? Então neste vídeo você vai ficar sabendo se deve ou não colocar alivinos nas suas caixas, tá? Na época do inverno, então antes disso vamos soltar uma vinheta aí para você poder se inscrever, tá certo? Dá o seu like e ativar o sininho enquanto você ouve, ok? Muito bem pessoal, é aqui, estou no meu sistema, então voltamos aqui ao nosso assunto Pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó, né? Como é que está meu dia aqui? O dia aqui está bonito, você não vê nuvem nenhuma no céu, o sol está alto Só que em minha região aqui, eu estou na cidade de Ponta Porã Pessoal, dia a dia faz esse sol bonito, mas à noite o negócio esfria que não é brincadeira, tá certo? Então o que acontece, né? Ainda não chegamos no inverno e tem dado aí 11 grau aí constantemente Então eu quero deixar um recado aí para os meus amigos do YouTube Prestem bem atenção aí no que eu vou estar falando, pessoal, tá? É o seguinte, antes de pensar em colocar os alivinos na sua caixa, tá? Antes de pensar em colocar os alivinos nas caixas, dá uma olhadinha, tá? Na região onde você mora, se no inverno a temperatura tem por costume cair abaixo de 15 graus Nós temos aí algumas regiões do Brasil que a temperatura é alta praticamente constantemente, tá? Então eu tenho orientado a não iniciar a criação em época de inverno Mas isto não é uma regra geral a nível de Brasil Nós temos alguns lugares com muito frio, mas temos alguns lugares também como o Nordeste, né? E outros lugares mais que a temperatura não abaixa Então olha, anota lá, mete a caneta, tá? E escreva lá Pessoal, então o seguinte Se na sua região não abaixa de 15 graus, tá bom? Então você, na época de inverno, você pode sim iniciar a sua criação de peixe em caixa d'água com os seus alivinos, tá bom? Agora se abaixar de 15 graus, pessoal, eu não aconselho ninguém iniciar a sua criação de peixes Estão me entendendo, pessoal? 15 graus, dá uma olhadinha geral, tá? No inverno, quanto é que cai aí a temperatura, tá bom? Então, abaixou de 15 graus, pessoal, espera passar a época do inverno E aí você inicia a sua criação Um grande abraço, até o próximo vídeo